Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jean do canal Encanador Chapado, eu tô aqui pra vocês pra mais um episódio do nosso PECS ao Luxo É isso mesmo pessoal, e antes da gente começar o episódio eu tenho uma notícia pra falar pra vocês Se vocês estão interessados em comprar FIFA Coins aqui pro modo Ultimate Team é muito simples, vão aí na descrição E vejam como vocês fazem pra entrar em contato com o pessoal da Venzo Games, beleza? Eles vendem Coins aí pra Play 3, Play 4, Xbox 360 e Xbox One Mas beleza, vamos lá, a gente vendeu alguém aqui no PECS ao Luxo, vamos ver quem que a gente vendeu Só tem uma carta vendendo né, então só pode ser aquele jogador, é o Vice, consegui vender o Vice ainda 1.100 Coins, estamos aí com 12.839 Vocês me deram algumas sugestões aí de jogadores pra comprar, mas a maioria delas eu não tenho Coins Me sugeriu outros informes aí, não tenho Coins pra comprar eles, então vou continuar aqui Continuar com os dois times normais mesmo, sem... normais não né, os times estão bons Mas sem alterar muita coisa, vamos dar uma olhada aqui Mas o time tá cansado, então a gente vai jogar com o outro, vamos jogar com o time do Denis Denis ou Pimentinha Vamos lá, o Denison FC, eu não consegui criar nomes criativos o suficiente tá, preciso dos dois times aqui Por isso que eu nem tô falando o nome deles direito Opa, Sarioglu sem contrato, vamos botar um contratinho Contrato não é problema né, quando a gente abre bastante PECS, os contratos não são problemas Vamos botar aqui no Sarioglu, o resto tá todo mundo de boa né Isso aí, vocês falaram também pra eu contratar o Drogba Mas não pessoal, eu quero manter aqui o Ilmaz, ele tá jogando demais Tá jogando muito bem E o Drogba aí, vamos ver que... quem sabe num outro time a gente bota o Drogba aí Mas nesse aqui eu vou manter o Ilmaz, beleza? Então vamos lá, vamos aqui jogar mais uma partida com esse time Com o Felipe Melo, com o Denis ou Pimentinha Olha aí, então o nosso primeiro adversário é o Rangers FC E olha aí, Ivan Pérez e Falcão lá, Védese Tem também ali o Yaya Tchurremoutinho Informe, Thiago Silva, Company, Hart, Maxwell, Sanha e Nani Cacete Tá um time fortinho hein Tá um time fortinho Então, é... o ataque dele vai me dar um trabalho Bonito velho, mas vamos lá A gente tem o Denis em forma aí Ai meu Deus Vamos tentar jogar em cima dele Literalmente né, em cima com os cruzamentos Mas é isso aí, vamos lá Deve tá horrível pra ele também Vamos lá Vai Campanaro Opa Opa, Randa Novich Isso ali é... sei Falta também Nossa Olha lá, que bolão pro Denis Denis Uff Mano, tá com muito delay, velho O problema não é nem lag, sabe? Lag a gente entende O problema é o delay Você aperta o botão E o jogador só faz o movimento Alguns segundos depois Nossa Tá realmente cagadinho Dando a novete Vai lá, Iumaz Vai lá, Iumaz Vai, Iumaz Vai, Iumaz Falei que a gente não precisa do Drogba Iumaz joga demais Ah, piadinha Piadinha Denis Ajeitou pro Diamante De primeira bateu Quase Não foi de primeira porque ele dominou Mas tá lá, Iumaz Que defesa, hein Defesasso Ó É, esse é um tipo de jogo que Agora eu vou cruzar Iumaz Iumaz Uhul When I feel heavy metal Uhul When I feel heavy metal Uhul Eu não sei a letra O Will Mas fez um gol de cabeça Tá aí Não foi o Denis Chega, né? Chega, né? Nossa, nossa Olha o Tio Rei Olha, olha Olha a zaga Olha o golaço Meu Deus do céu Vai, Diamante Vai, Diamante Tá lá Diamante Desculpa, torcida Desculpa, torcida Eu sei que vocês querem ver gol de cabeça Mas Eu fiz um golaço Melhor que gol de cabeça Eu sei que vocês não gostam Não, o bagulho é esse Vamos ver Meu adversário pausou o jogo Tomara Tomara Tiquito Obrigado, cara Obrigado, cara Eu entendo esse kit Esse é um kit Justificável 3x0 O jogo tava Terrível Foi o melhor que tá mesmo, rapaz Fez certo dessa vez, hein? Ufa Depois dessa situação Complicada Com esse jogo Deleado Nem legado É deleado Vamos aqui jogar com o nosso time Com dois cartas pretas É o Aduris, tá? Eu sei que eu tô falando errado Mas que eu posso fazer Eu tenho problemas de dicção Na verdade eu não tenho Eu só sou meio burro mesmo Mas É isso aí Vamos lá Vamos pro jogo com o Aduris Bora lá então Agora pra segunda partida Contra o Glorioso FC Dessa vez Verdinha a conexão Provavelmente é um brasileiro E tá aí Meu Deus Caiu meu microfone de novo Lewandowski Reus Esqueci o nome do outro Cuba Cruz Que fez um golaço aí na Champions League Recentemente Kundogan Mictarian Rammels Dante Alaba Lann E Weindern Feather Um time bem bom Um time bem ofensivo também, né? Todos os meio-campos dele ali Meios-campo Ou meio-campos? Meios-campo, né? Todos os meios-campo dele ali São ofensivos, né? Todos os meio-campo Agora eu não lembro Mas não interessa Comentem aí se vocês sabem O português correto Do plural De meio-campo, tá? Então é isso Todos eles são um pouco ofensivos O Gundogan é o mais Defensível Mais defensivo ali Os outros dois são bem ofensivos O Cruz E o Tarjan ali Mas o Gundogan também Auxilia bastante no ataque E tá demorando pra carregar Essa partida, hein? Vou te contar Mas vamos lá Tem o Felipe Lann ali Na zaga dele também Bem forte O Dante Sensacional pela cabeça Eu não acho ele muito bom Pelo chão, não Mas de cabeça Ele é muito bom E o Hummels É o contrário Pela cabeça eu não acho ele lá Muito bom Ele é bom Pelo alto Mas pelo chão Ele é um monstro Ele joga demais Esse tal de Hummels E congelou Nessa tela É a primeira vez Que acontece isso no Xbox Nunca tinha acontecido Isso antes Isso aqui Geralmente era um bug Que tinha acontecido No PC Será que aconteceu Aqui pela primeira vez? Eu já tô Bastante tempo Jogando esse jogo No console E nunca aconteceu Isso comigo E aí? Eu vou esperar Aqui um pouquinho mais Se não der nada Eu cancelo Aqui essa bosta E olha que legal Ficou travado Lá um tempão Eu tive que sair E olha o que acontece Quando eu volto DNF Obrigado FIFA Muito obrigado Seu jogo maravilhoso Incrível Ai que putaria Tomar banho No jogo De bosta Vamos lá Agora sim Para a próxima partida Contra o Los Galáticos Olha aí Negredo, Eto'o Ashley Young Casorla Fernandinho Lennon Walker Company Verma Em Clichy E Leo Hills Um time aí Da Barclays Bem legal Negredo e Eto'o No ataque Um ataque bem forte O Negredo Forte eu digo Força física Ataque bem forte De força física O Negredo e o Eto'o São dois jogadores Muito fortes Então vamos lá Vamos tentar vencer Aqui com o nosso Querido Aduris Olha o Rubem Castro Boa jogada Essa foi infantil Infantil Para Dedé Que palata Que isso Olha a Duris Vai lá a Duris Puta merda Passou perto Passou perto Rubem Castro Golaço Que golaço Tá lá dentro O Rubem Castro Que não vinha fazendo Porcaria nenhuma No time Tá jogando muito bem Nessa partida E já começa Com esse golaço Olha que batida Sensacional Matou o goleirão dele O Lloris Tá lá dentro Olha lá Que batida Cruzada bonita Rubem Castro Não deu certo Ajeitou Vai lá Rubem Castro Tá lá dentro Tá lá dentro De novo Rubem Castro Depois de toque Depois de toque Fenomenal Do Lennon Olha lá Que bola Vacilação feia Da zaga Adversária Que vacilação Vai Gibbs Vai Gibbs Vai Gibbs Cruzou pro Munhaim Tá lá dentro Não tenho que vocês me xingarem Agora porque foi um cruzamento Do Gibbs Pro Munhaim Que tem um metro e setenta e dois Por aí Sei lá Mas ele é baixinho Não foi com o Lloris Então não tem que falar né Olha lá O zagueiro dele passando reto 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 Gol Vamos lá Wilshire Jack Wilshire Aduriz Será que é ele Agora sim Aduriz Nunca ele sabe fazer de melhor Cabecear Tá lá dentro Aduriz Wilshire Rubem Castro Hatch trick Hatch trick Hatch trick Rubem Castro Que roubada de bola do Munhaim Tirou Bonito Já deu uma assistência Foi uma roubada de bola Com assistência Munhaim Fantástico E Rubem Castro Três vezes ele Hatch trick E olha o pause O que será que vem depois do pause Ou é substituição Ou é isso que vocês acabaram de ver na tela É o quit Quitou Quitou Amarelo Quitou Amarelo Meu adversário Quitou Você não é tão galáctico assim né Cara Quitou pra mim Cara Com esse meu time Fazer o que Fazer o que Tá aí Mais três pontinhos Hein pessoal Isso Mas É isso aí Então pessoal No vídeo de hoje Tivemos duas vitórias Arrebatadoras Com dois Com dois Rage Quits Dos meus adversários E claro Que nós tivemos Uma enfiada De Piroca No meu rabo Pela EA Que mais uma vez Ela gosta de ferrar Com todos nós Jogadores online Mas como eu mostro Chegarmos ao título Ou seja Mais duas vitórias A gente tem três jogos Restantes Aí Então Creio que dê pra fazer isso No próximo vídeo Já A gente já consegue Subdivisão E já O mudar de time Tá correndo rápido as coisas Aqui porque eu tô conseguindo Fazer campanhas Vitoriosas Aqui né Muito beleza Isso Muito bonito Mas é isso aí pessoal Beleza Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que todos tenham gostado Muito do vídeo de hoje Pode ver aí Partidas fenomenais Teve dois Dois gols de cabeça Só É dois gols de cabeça Então Eu tô parando Vocês estão falando Que eu tô cruzando demais Tô tentando parar de cruzar demais Tô tentando jogar Mais no drible Mais no passe de bola Mas é isso aí tá pessoal Eu vou ficando por aqui Não esqueçam de Lotar Encher Erradicar Erradicar não Que erradicar é zerar Então Lotar Encher E explodir Esse vídeo de joinhas Aqui Pra ajudar na divulgação dele Fora isso Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais